Boa tarde, meus amores! Como vocês estão? A Profinati está bem e veio trazer a nossa vídeo-aula de quarta-feira! E a Profinati quer saber quem é que tem curiosidade de ver o que a Profinati come. Será que a Profinati come arroz e feijão? Será que ela come salada? Hoje a Profinati vai mostrar o que ela come e vamos ver se é saudável ou se não é saudável. Vamos lá? Olhem só, a Profinati já serviu o almoço dela. O almoço da Profinati hoje tem um monte de coisas saudáveis. Vamos ver o que a gente encontra no prato da Profinati? No prato da Profinati, a Profinati serviu pedaços de frango, arroz, repolho refogado, cenoura com cebolinha e uma saladinha de alface. E esse é o almoço da Profinati. Está bem saudável! Todo prato da Profinati é saudável. E no pratinho de vocês hoje, tem alimentos saudáveis? Vocês viram só a Profinati, ó, é dedinho pra cima. Ela come frutas, ela come verduras, ela come legumes. E vocês? Estão comendo aí na casinha de vocês bastante? Tenho certeza que a tia Jane vai adorar saber que vocês estão comendo bastante. E a nossa atividade de hoje vai ser com massinha de modelar e um pratinho descartável. Vocês vão ter que pensar o que vocês almoçaram hoje. Hum, o que será que vocês comeram? Vocês comeram arroz? Comeram massa? Comeram feijão? Comeram uma saladinha? A Profinati quer ver. E sabe como? Nós vamos pegar a massinha de modelar e ilustrar o que vocês comeram. Por exemplo, se vocês comeram uma carne de gado, vocês vão ilustrar a carninha marrom, grande, pequena, do tamanho mais ou menos do que vocês comeram. Ou se vocês comeram feijão, vocês vão fazer bolinhas bem pequenininhas, como se fosse feijão. E vocês vão tirar foto e mandar para a equipe pedagógica quando estiver pronto. Combinado? E vocês podem usar massinhas de modelar de cores diferentes. A Profinati não tinha cores aqui na casinha dela, só tinha uma cor, não tinha uma variedade de cores. Por isso a Profinati vai fazer com uma cor só. Mas se vocês tiverem aquelas massinhas que tem muitas cores, usem aquelas que vai ser mais legal ainda, brincadeira. E também vocês vão identificar os alimentos pelas cores. Por exemplo, se tu fizer um tomate, tem que ser que cor? Vermelho! Isso mesmo, a cor vermelha. Muito bem, vamos agora ver como é que ficou o pratinho da Profinati. Vamos lá? Para começar, a Profinati vai fazer uma cobrinha para fazer os grãozinhos de arroz. Olhem só como é que ficou os grãozinhos de arroz que a Profinati criou. Depois de fazer muitos grãozinhos de arroz, a Profinati vai fazer bolinhas de feijão. Como é que a gente faz uma bolinha? Enrolando ela na palma da mão, bem direitinho, para formar o feijão. Depois de fazer o feijão, a Profinati vai fazer duas coxinhas de frango. Olhem só como é que ficou as duas coxinhas de frango da Profinati. E depois a Profinati vai fazer uma cenourinha. Lembram que lá no prato da Profinati tinha saladinha de cenoura? Pois então, a Profinati não podia esquecer que na comidinha dela tem cenoura. E agora a Profinati vai fazer a saladinha de alface que a gente viu lá no prato da Profinati também. E assim ficou o prato da Profinati, onde tinha frango, arroz, feijão, cenourinhas e alface. Vocês viram só, o pratinho da Profinati ficou cheio. O de vocês eu tenho certeza que também vão ficar. Então vamos pedir ao Papai do Céu para abençoar a comidinha que nós comemos todos os dias. Vamos lá? Mãozinha de oração, fechando os olhinhos. Querido Deus, abençoe a minha comida de todos os dias. Abençoe a minha família, as profs e todos os meus coleguinhas da Tom e Jerry. Em nome de Jesus, amém! E essa foi a nossa videoaula. Tchau, tchau! Um grande beijo e fiquem com Deus!